A gente vai fazer uma canção chamada Noturno Antiliano, uma canção cubana que o senhor me apresentou no ano passado, que a gente gravou, com a participação da incrível, maravilhosa Mara Portuondo, um presente para mim, para a vida, e vamos fazer ela para você, Gabi. A noite se tiende em silêncio sobre a venta de arroz, as flores do trajeto transformam o céu turquinho, a noite brilha na mangueira, em café escuro, os cielos criollos de Cuba, Bolívia e Haiti. A noite brilha na mangueira, as flores do trajeto transformam o céu turquinho, a noite brilha na mangueira, a noite brilha na mangueira, a noite brilha na mangueira, as flores do trajeto transformam o céu turquinho, e os cedidos são gotas de luna sobre o maricó, e assim vai minha canção antiliana, prendida na brilha, assim vai com respeito de luna, de céu e do mar. As flores do trajeto transformam o som de laiva, a noite brilha na mangueira, as flores borrachas, são gotas de luna sobre o maricó, a noite brilha na mangueira, as flores do trajeto transformam o céu turquinho, as flores do trajeto transformam o céu turquinho, as flores do trajeto transformam o céu turquinho, são gotas de luna sobre o maricó, e assim vai minha canção antiliana, prendida na brilha, assim vai com respeito de luna, de céu e do mar. Quando eu me penso abriu, é a longa Leeu Não₴ a Luna Real Science vai Mar 사건, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assim 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 Se Assim Se Se Assim Se 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 Obrigada.